Eu gosto de batata, vem comer batata, eu sou uma batata com arroz Batata com arroz, quem gosta? Eu não, eu amo, eu não Nossa, o que que é? Olá pessoal, eu sou a Nath de Minda, o que que é? E nós viemos aqui fazer um tour pelas nossas carinhas de natal Sim, a casa do papai noel Dingle bells, dingle bells Tu da da, tu da da, tu da da Pra variar né? Mamãe, faz o dingle bells Dingle bells, dingle bells Tu da da, tu da da Eu não dou conta de acompanhar a DJ galera, não dou conta Mas galera, as nossas casinhas ficaram muito fofinhas, não é que que é? Sim mamãe E olha os nossos pets O que eu ia falar O arroz e a noivinha Pega o arroz, que que é? O arroz, passa arroz A gente pediu pra vocês deixarem sugestões de nomes pros nossos ursos E vocês deixaram várias sugestões legais, não é que que é? Sim O comentário escolhido tá aí na tela galera Muito obrigada a todos vocês que deixaram sugestões Mas eu amei a sugestão do arroz Eu não dei Sério galera Nossa gente Tá caindo um pé d'água Meu Deus Não no Adopt Me galera, na vida real Meu Deus do céu Adopte-me mãe É o que? É o que? Socorro Corta 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 Tá preparada pra ver a casinha minha que que é? Sim mamãe Aqui ó, quando você sentir calor que que é? Você vem aqui e bota a cara aqui dentro e pronto Bota a cara aí que que é? Vocês viram minha roupinha de elfo? Você ficou muito bonitinha Olha, um gnômio Você é um gnômio agora, falou tanto de mim Bora lá então? Peraí mamãe, eu tenho uma caixa pra coletar Então colete que que é nível 7 1, 2, 3 e já coletei galera Uou, 180 já Mamãe, amanhã eu já completo essa missão Uou, será que você vai ganhar? Gente, eu completei a missão do Zinho e fez, né? Ganhei esse fone aqui Muito bonitinho, ele é de gelo Então que que é? Vou largar minha nevinha e bora lá dentro ver como ficou minha casa Bora Para de dançar mamãe Olha isso que que é Meu Deus Então Aqui Nossa, eu não entrei ainda Espera, eu saí pra fora Oxi Eu fui expulsa da minha própria casa? Como assim? Meu Deus Não, mamãe Você não foi expulsa Você é mesmo, mas saiu, tá? Então o que que é? Aqui na entrada tem a recepção dos gnômios Você viu? Sim, você tá com três gemas Por isso É E aqui galera Eu fiz um caminho de árvores de Natal Sim E a galera da turma do biscoito Que é desse lado O que que é? Olha aqui A turma do biscoito E a turma da bolacha Aí não tem briga, entendeu? Ah, tá, entendi Biscoito versus bolacha Vai ter treta Não Aí que que é? Em cima eu coloquei algumas luzinhas, olha só Sim Coloquei uma janelinha lá dos dois lados E aqui eu coloquei umas prateleirinhas com os brinquedinhos, olha Que fofo Oi Oi Um dos itens que eu mais gostei foi o relógio cuco, olha que fofo Ah, eu também achei bem fofinho, eu também coloquei na minha entrada, mamãe Eu achei muito fofinho, gente Eu também Esse trenzinho também aqui é muito legal, gente É muito legal Ok, agora a parte principal Ó, árvore de natal Olha como que ficou, o que que é? Meu Deus, que bonito Eu coloquei como se fosse, como se tivesse tudo congelado, entendeu? Ah, entendi, mamãe Mas não parece, tem nuvens aqui Finge que é neve Flocos de neve, tá? Que nominhos? Não, o que que é? Esse daí é o... Espera aí Espera aí que eu... Quebranoses? Quebranoses? Não é Sei lá Espera aí Eu coloquei dois relógios aqui, galera, mas nenhum funciona Ah, entendi É, estão sem pilha Por isso a gente sempre atrasada É E cuidado que o chão tá descongelando e a gente vai cair Meu Deus Olha isso aqui que legal Que aqui eu coloquei um bolo bem no final do escorrega Meu Deus A gente cai com o bumbum no bolo Mamãe, e quem cai com a cara no bolo? Pois é, ou cai de bumbum no bolo, ou de cara no bolo, o que que é? Entendi E coloquei bastante balões aqui em cima, olha só Eu vi Nossa, mamãe, quantos balões, hein? Né? Agora vamos, 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 vamos na cozinha Na cozinha? A melhor parte da casa Sim Sofazinhos A mamãe copiou aqui, galera Por quê? Eu coloquei sofazinhos aqui também Eu juro que não te copiei aqui, que foi sem intenção, me desculpe Aqui, olha que mesona pra ceia de Natal O que que é? Oh, eu coloquei uma Coloquei assim, porque a família é grande, galera Ah, tá São vários pets, você sabe, né? Ah, tá Então aqui, ó, esse peru aqui vai apodrecer aqui até chegar o Natal Verdade Tem que guardar ele, né, gente? Olha a cozinha Mamãe, você sempre usa esse bolo, né? Eu amo esse bolo, galera É do aniversário do PKXD, né? Mamãe, olha eu aqui O que é? Você tá comendo a mesa? Você tá comendo a mesa, Keké? Mamãe Com tanto bolo Keké Oi Você viu que essa geladeira aqui só tem leite, né, Lã? Gente, agora que descobri Só tem leite Gente, eu pensei que era bug Que a gente só tirava o leite, mas não Eu também Temos aqui, esse micro-ondas aqui, ó Esse micro-ondas Dá umas tortinhas muito gostosas, saborosas Eita, eu peguei leite de novo Vou dar dor de barriga Eita Então aqui é a cozinha, Keké Peguei o bolinho Aqui, ó Eu fiz uma salinha Eu coloquei uma TVzinha aqui Eu não fiz sala, tururu E um sofázinho Tudo bem, Keké Sua casa ficou legal também Agora deste lado, Keké, vem Pode passar por cima da mesa mesmo Porque aqui a higiene faltou, galera Só não conta pros convidados depois Temos uma lareira aqui com esse... Eita, Keké dormindo na cadeira da vovô Acorda, Keké Ficou assim essa parte da cozinha Agora vem pra ver o quartinho Ok Ah, você mostrou que tem uma cadeirinha aqui Um troninho do Papai Noel? Ah, é, mamãe Aqui, ó Ho, ho, ho Tu tá tá, tu tá tá Hoje vai ter presente Pras crianças Tu tá tá, tu tá tá Eita, Keké? Pode falar que essa música não rimou não, tá? Papai Noel Vai treinar até o Natal Eu entendi agora Eu falei nada com nada, gente É, tô vendo Aqui, Keké, eu coloquei mais lareiras Com mais sofazinho, um gnômio aqui, ó Um gnômio, seu primo Um sininho Bate o sino Bate o sino Bate o sino Bate o sino de Belém Bate o sino de Belém Bate o sino pequenino Bate o sino pequenino Sino de Belém Gente, olha essa comodazinha Que bonitinha Mamãe, meu chapéu tá passando da cadeira Socorro O trenzinho Bem no meio do quarto E olha o chão, Keké Presta atenção nas renas O quê? Parece que elas tomam muito todinho Olha só Elas tão tudo viajando a maionese, galera Todizem agitar, né? Né? Aqui Ah, a partezinha dos pets Gostou? Uhum E aqui, Keké, a caminha Olha que linda essa caminha De trenô Qual é essas coisinhas aqui? Qual coisinhas? Essas coisinhas aqui Elas flutuam Elas flutuam Você viu o banheiro? Vem no banheiro, o que que é? Esse banheiro meio apertado, né? Mas ok Toma banho de chocolate É bom pra hidratar a pele, galera Sabia? É, mamãe Aqui, ó Deixa eu tomar um banho de chocolate Mas o que que é? Qual a... Ah, não Não terminei Temos lá em cima ainda Ah, lá em cima Então, bora Bora lá Oh Viu? Coloquei um tapetinho de foco de neve Bem na entradinha Sim Coloquei aqui uns foguetinhos Para a gente voar para o espaço Dois pula-pulas Pula-pula que eu adoro, gente Nossa, eu amo esses pula-pulas Eu também Coloquei um balancinho também, que que é? Balanço E também coloquei um canhão aqui Bem na entrada do escorrega Vamos escorregar? Bora, mamãe Um, dois, três e... Já! Eita Então, fui Já! Ai, gente, socorro! Vai, que que é? É que você está no escorrega Tá, foi, 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 foi Olha só, você caiu no bolo Caiu no bolo Sim Agora vamos ver a casa da que que é? Mamãe, eu estou ficando enjoada Por quê? Nossa, mas você entrou dentro do Puff para mim Só está sua cabecinha de fora, me desencredo Mamãe, quando você entrou na minha casa Vai ter uma surpresa Aqui, mamãe Essa aqui é a minha casa Peraí, cadê a casa da que que é? Não, não Ah, está do lado Uou, espera Ficou meio que parecido Não, é só porque é azul, né, que que é? É, mamãe, só porque é azul Ai, que bonitinho Aqui eu coloquei um robôzinho que solta a neve Nossa, mas olha Os bonecos de neve estão evoluindo, galera Verdade Nossa Viu? Bora lá ver a casinha da que que é? Gente, bem na entradinha E você já spawna aqui do lado de renas Uou, no meio das renas, né? Aqui tem uma lerinha Um biscoito ou bolacha Uma lerinha? Você falou lerinha? Aqui é uma bolacha, que que é? Ela é menina, então é uma bolacha Bolacha Nossa, tem vários doces pelo chão, que que é? Sim, um relógio cuco Eu não quero comer esse doce Essa favoritinha aqui, mamãe, olha E aqui do lado tem um biscoito Oi, senhor biscoito Sino, 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 gnome É bom que a Kekê fala todos os detalhes, galera Sim, e aqui tem três tapetinhos de fogo de neve Tapete na parede, que que é? Não, mãe Usa sua criatividade Tô brincando, Kekê Eu também coloco na parede, garota Mamãe, a gente, o que que é isso aqui? É, como se fosse um gelo, né? Uma geleira abrindo e a foquinha Sim, bem aqui já tem uma escadinha pra subir Você fez andar de cima? Aqui tem uma cadeirinha, uma árvore de Natal, olha, gnominhos Nossa, que bonitinho Tem emprestado a mamãe Oi, família Primos Agora vamos subir aqui, mamãe Pra eu mostrar a galera Ok Sobe Nossa, Kekê, mas você fez um parco meio difícil, né? Não, mamãe Tá muito um em cima do outro Deixa eu ver Aí aqui você senta na cadeirinha de Natal Ela virou a rainha, viu? Toda saúde em o rei Toda saúde em a rainha Toda saúde em a rainha Agora vamos descer, mamãe Descer Aqui tem um sofazinho de gnominho Os gnominhos da mamãe fabricaram pra mim, gente É, eles são trabalhadores Vocês viram que os pés do sofá são sapatinhos de gnominho? Muito fofo, amém Eles são felizes, né? Olha só a carinha Agora você quer ver o quarto da cozinha, mamãe? Eu quero cozinha de comer Ok Aqui tem um sofazinho, esse homem copiou Não copiei, Kekê Aqui tem uma cozinha, tem uma mesa bem pequenininha, diferente da mamãe É, eu coloquei uma mesona, gente Aqui eu coloquei duas cadeirinhas, uma de lado do outro Cadeirinha da vovó, de balanço Aqui tem fogões, pia, geladeira e armário Deixa eu ver o que eu pego de bom aqui no fogão Ah, pega tortinha também Eu chamo de bolinho Tropão Agora vamos pro quarto Vamos dormir agora, gente Não, mamãe Mais doce no chão, Kekê Não pode Aqui tem um quartinho que eu amei demais, gente Sabe do que eu gostei? O que? Porque você colocou portinha Sim, eu coloquei portinha Nossa, ficou muito legal Ah, o quartinho, que fofo Aqui tem uma cama, um armário, que eu pensei que abriu o armário, mas não abre Não, mamãe Eu gosto muito de batata Vem comer batata Socorro Tem uma batata em cima de mim Aqui tem um sofazinho, trenzinho Amei seu quarto Uma lareira e um trem E um trem? Um trem Quando a gente chama de trem, Kekê, então? Tá difícil Aqui tem uma salinha gamer Pion, pion, pion Pion, pion Pion, pion Pion, pion Pion, pion Chega de jogar, Kekê Ok, vamos Bate o sino, bate o sino Bate o sino, sino A gente não sabe cantar música Porque nós é muito, muito Hey Aqui o banheiro Aqui o banheiro, gente Agora a minha vez Agora precisa ter um bobinho aqui, ó Ai, que bonitinho E ele fica nervoso, gente Sim, agora Tinha reparado O legal é que quando a gente pisa na água e chocolate, a gente não afunda, gente Meu Deus O que? O vaso é uma xícara, Kekê Oh my God, olha isso Oh my God É uma xícara É uma xícara Kekê O que? Você tá usando uma xícara de vaso Depois, galera, vocês vêm tomar café na casa da Kekê Ela dá essa xícara aqui, ó Ninguém toma café na casa da Kekê Ai, gente Agora vamos lá em cima? Mamãe, espera aí Eu vou ensinar um bug, galera Uou, porque tem até bug, é? Sim Bom, o primeiro bug é esse aqui que você senta aqui dentro Tá E o segundo bug você tem que ser bem rápido, olha Nossa, eu não consegui colocar Ainda não consegui Eu não consegui colocar a cadeirinha assim Gente, foi, olha Você fica sentado no ar Como assim? Deixa eu ver, Kekê, se eu te vejo aí Mãe, eu tô dentro de você Você não tá aparecendo pra mim E agora? Agora sim, você desceu da cadeira Meu Deus Mamãe, quem vai fazer o bug? Tá, deixa eu ir lá Eu tô bugada, Kekê Só que eu não apareço Você não tá aparecendo pra mim É, gente, eu não apareço Pula Agora apareceu Gente, e aqui tá a parte dos pets Tá tudo congelado, Kekê, você pôs do lado de fora Quijo de ação, arroz Vou pegar o arroz pra mim pra me cuidar Mamãe, aqui tá quentinho Ali tem uma vareira Não Eu vou roubar o arroz pra mim Porque ele tá sendo judiado Nossa, mamãe Você põe ele dormindo lá de fora de casa, Kekê Não, mamãe, tá dentro de casa Isso Ah não, é verdade, tá dentro Deixa eu ver Verdade, galera A gente tá num globo aqui, né? Mamãe, agora eu vou escorregar pra você ver Tá Aqui tem o canhão e o signominho Deixa eu descer A menina foi Deixa eu ver a mamãe de assim Amei sua casinha, Kekê Gostou? Adorei Mamãe Oi Bora fazer uma corrida? Então bora finalizar o vídeo com uma corrida Nativerso Kekê Quem vai ganhar? Ai, tô saindo, tô indo pra cozinha Mamãe, já vou avisando que eu andei treinando, tá? Ixi, então já era pra mim, galera Porque eu tô no celular bom Aqui, ó Já vou atravessando a linha E já vou chegando em primeiro Não, me espera Um, dois, três E a Me espera Vai, bom Um, dois, três E Já E eu passei na frente E a Kekê tá pra trás E eu passei pra frente E a Kekê tá pra trás E eu passei pra frente E a Kekê tá pra trás Não, não, não Vai, vai, vai Passa, Kekê Passa, Kekê Aqui, mamãe Eu vou ganhar, eu vou ganhar, eu vou ganhar Eu só vejo o arroz igual um foguete Pula Ai, perdi Perdi o speed Ai, meu Deus, gente Nossa, a Kekê já sumiu de vista Eu não tô vendo a Kekê Ai, meu Deus Pula 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 Aqui, mamãe, tá chegando Não, não é preciso Já tá chegando Sim Não, não, não Cheguei Nossa, mas ganhou de lavada Gente, olha a mamãe aqui, né Sai da pista Cheguei Eu fiz 37 segundos Eu fiz 43 Aqui, ó, gente 37 segundos Eu gosto de batata Vem comer batata Eu sou uma batata Com arroz Batata com arroz Quem gosta? Eu não Eu amo Eu não Nossa, o que que é? Tá vendo, arroz? Eu vou pegar você pra mim Não Eu gosto de você, arroz Não A Kekê não gosta de arroz com batata, né Kekê? Gente, eu gosto de batata pura Então foi isso Tem batata? Não esquece de se inscrever E deixar Seu Like A Kekê O que que é? Ué? O que a gente desembalou? A gente pisou no freio, né? Né? Esperamos vocês No próximo vídeo Tchau Tchau Beijinhos Mamãe O arroz tá brigando com a neve A Kekê de um vídeo A Kekê tem que pagar micos Sim, galera Meu Deus Galera, esse vídeo vai sair A Kekê vai pagar mico Não se preocupem, tá? A Kekê não vai se escapar